O objetivo do Pet Club Amido é criar cães e gatos amáveis, carinhosos, fortes, saudáveis, de acordo com as necessidades dos animais e de nós, seres humanos, que somos apaixonados pelo que fazemos. Muito bacana, eu fiz vários bales, estressados, fortes, muito amei. É muito legal ver uma matrilha alegre, bem trabalhada, animais que não se viram ainda e estão juntos, né? De uma forma bastante, agora eu vi uma popst aqui, na verdade, olha. É o sangue do Pet Club, trabalhado, com diferentes propósitos, mas sempre, em uníssimo. Animais fortes, sadios, alegres, super companheiros, animais que ainda não se viram e vivem assim de uma forma bastante desestressada, na natureza, com crianças. Animais alegres, antes de tudo, animais muito alegres. Conseguimos isso com a linhagem do Pax, por isso nós falamos Pax Lute. Mesmo com a introdução de animais novos na matilha, como eles estão bem desestressados, eles colaboram para que os novos animais que vão sendo introduzidos, venham felizes, alegres, sempre uma atividade lúdica, mostrando que os animais, além de tudo, são bastante atléticos, né? E ao longo desses quase 30 anos de trabalho, fomos desenvolvendo os cães alegres, fortes, amigos, muito bem tratados, criados de uma maneira lúdica, na natureza, que vai sendo preservada e ampliada com um serviço muito bonito, porque com a venda de um filhote de cão ou de gato, nós vamos restituindo a natureza, plantando mais árvores, plantando mudas de árvores frutíferas, nativas da mata química. E esse trabalho, realizado de uma forma ecologicamente correta, nos deu base para a criação dos nossos filhos, que, por uma questão óbvia, foram tendendo para aspectos muito mais naturais da vida. Os nossos amigos, que acabaram adquirindo com o nosso cães e gatos, também tiveram realçado as suas vidas, porque levaram um pedacinho do pet clube para dentro das suas casas, levando o gatinho, o gatinho, incrementando as suas próprias vidas, aumentando e ampliando o seu rol de amizades com pessoas que, assim como nós, apreciam e se sentem muito bem em viver com qualidade de vida dentro da natureza preservada. Eles adoram criança, né? E a criança adora eles, é muito bacana mesmo. Um focinho muito curto, vão ser bem baixinhos. Um casal bufão, muito bom. Isso que é legal. Muitos animais, todos juntos, reunidos, de uma forma bastante pacífica, em um ambiente bastante tranquilo, mostrando muita saúde, num processo de criação com seletividade, buscando saúde, temperamento afável e muita musculatura. O legal é que eles vão sociabilizando e criando essa segurança de andar em uma filha soltos, em uma área muito grande, vai determinando que os cães sejam realmente queridos, amigos, extremamente companheiros. são cães muito fortes, né? É uma fêmea bastante musculosa. Esse sangue do pato, o pato nude, tem trazido coisas muito interessantes na sua segunda, terceira, quarta, quinta geração. Principalmente saúde, né? Além de musculatura, beleza? Principalmente saúde. E agradeço muito em nome de todo o Pet Club, você ter assistido os nossos vídeos, curtindo os vídeos com o seu like, fazendo inscrição no nosso canal e, quando possível, agende sua visita pelo WhatsApp 993-868-744. Muito obrigado. Tenha uma excelente semana. Um excelente dia. Fiquem com Deus.